Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor galera, se inscreva e deixe o like. Eu estava vendo no grupo do Dinâmico, Anderson Matos, ele escreveu uma mensagem. Os ingressos do Vitória para o jogo contra o Brasil de Pelota já está quase esgotado. Pouquíssimos ingressos. Então, só resta a cadeira. Aqui, bancada, está quase esgotado os ingressos. Pela expectativa e pela previsão do sábado contra o Brasil de Pelotas, vai ter 35 mil torcedores no estádio. Até esse exato momento, já foi vendido mais de 22 mil ingressos. Quer dizer, 22 mil ingressos vendidos. Então, tem tudo para ser uma grande festa e o Vitória sair vencedor. E o Yuri vai ser titular. Então, o goleiro Yuri vai substituir da auto. E aí, vocês aprovam o goleiro Yuri titular? Mas, tem tudo para o Vitória fazer um grande para cá, conseguir a classificação e a torcida ficar em festa. Mas, pode ser o maior público da Série B e da Série C esse ano. A torcida do Vitória, apoiando o Vitória, aonde ele estiver. Galera, se inscreva, deixa o like. Fui!